E fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Granitismo Classic no canal. Quem fala com vocês é o XZ2 e saiu agora, na noite do dia 8 do 2, finalmente o anúncio de lançamento, relançamento do personagem Lucas. Antes de comentar sobre o anúncio em si, detalhes, curiosidades e teorias, eu peço pra você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, aqui é vídeo de Granitismo Classic todos os dias, e por favor, é claro, se você puder se tornar um membro, me ajuda demais, 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 valeu? Enfim, dia 8 do 2, no período da noite, aqui pra gente no Brasil, no Fuso Horário de Brasília, saiu o anúncio lá na Steam do relançamento do Lucas. Ele veio mais adiantado do que a gente imaginava, né? Já tem alguns personagens que ele tem saído na quarta-feira durante a madrugada, esse aqui voltou a sair na terça-feira à noite, como era lá no comecinho dos relançamentos, né? E o anúncio acompanha a frase de destaque do Lucas. E é assim que se escolhe o caminho para o mundo dos mortos. Pra quem não sabe, o Lupus vem da dimensão chamada Hades, que é basicamente o mundo dos mortos na mitologia do Grand Chaser. Ele é o irmão do Les, e ele é um personagem muito legal, muito interessante, vocês vão gostar bastante dele, pra quem nunca o viu, ou você vai matar muita saudade dele. É um personagem que eu adoro demais, eu acho a gameplay com ele muito legal, muito bem fluida. O dos Apeis é o que eu tenho mais afeto, é o Lupus, e eu gosto muito de ter uma referência à Death May Cry, né? O Lupus é total inspirado no Dante, enquanto o Les acabou se tornando uma inspiração do Virgin, né? Muito maneiro. Agora destacando o fundo do anúncio, vocês estão vendo que tá rolando uma espécie de tornado aqui atrás do Lupus, né? Esse vermelho rubro, que é a cor temática do personagem, e só pode indicar uma coisa, né? Que eles quiseram fazer uma brincadeira, que tem uma habilidade especial do Lupus, que se chama Tempestade Uivante, né? Eu acho que pode ter relacionado com isso, né? Agora, não indica nada de missão nova e afins, ok? Outros personagens, né, até o relançar e o conteúdo de PV todo, estavam vindo com essa prévia no fundo do seu relançamento, do seu anúncio de relançamento, mas, quando a Rey foi anunciada, ela não tinha um easter egg contendo a missão nova, que é a do Gorges, enfim. Então, se por acaso tiver algum conteúdo novo, original, aí tu só vai descobrir mesmo na segunda-feira, através das notas de atualização. Em relação ao que deve acompanhar o Lupus, tá? Agora saindo um pouco do anúncio em si e entrando mais em teorias, que eu acho que vocês vão curtir bastante. Bem, agora é dia 14 do 2, é o conhecido Valentine's Day, é o equivalente ao Dia dos Namorados, para diversos locais do mundo, é o internacionalmente conhecido Valentine's Day. Então, mesmo que a atualização seja dia 16, ou seja, 2 dias depois do feriado, pode ser que eles acabem inserindo algum evento relacionado, né? Eu já cheguei a fazer uma teoria há um tempo atrás, de que o sistema de duplas retornaria juntamente dessa data comemorativa dos eventos, né? Porque eles já tiveram Valentine's Day diversas vezes, para entregar chocolates, que ajudam a fortificar colares e tornozeleiras, e itens semelhantes, tá? E para as próximas teorias é importante a gente citar que a Lin, a próxima personagem depois do Lupus, vai ser lançada dia 9 do 3, ou seja, a gente tem do dia 16 do 2 até o 9 do 3, que é uma janela aí de 21 dias e tudo mais, e nessa janela de tempo que vai acontecer aqui no Brasil é o período do Carnaval. Lembrando que a gente está passando por um servidor global, né? Isso não significa, e é quase improvável, que a gente tenha, de fato, eventos de Carnaval como rolava na época do EGC, né? Já que o servidor não é exclusivo para o Brasil. Mas nunca descarta a possibilidade, né? Afinal de contas, o público maior do jogo é brasileiro, né? Mas do jeito que a COG vem lidando com a situação, a gente imagina que não deve vir nada mesmo relacionado a isso. Mas, de qualquer maneira, em março, começa a primavera na Coreia do Sul. Pode ser que tenha algum evento relacionado também, tá? Seja agora na atualização do Lupus ou da Lean, né? Porque a do Lupus, ela vai adentrar o início do mês de março e a da Lean vai da metade para o final, né? Então pode ser que venha. E sempre existe a possibilidade de voltar aqueles dois tópicos aí que vocês sempre me pedem para comentar, que é o sistema de esquiva e as segundas, quartas esquivas. Então ainda continua sendo uma grande teoria que eu estou falando aqui, né? Dessa parte do que deve vir. A gente vai descobrir, de fato, na segunda-feira. Uma certeza que a gente tem é que, mais uma vez, a COG não se manifestou sobre os nossos requerimentos quanto à correção da instabilidade que o jogo tem no momento, da falha de segurança, da brecha de segurança, em que já foi evidenciada várias vezes no canal, principalmente na última semana. Tem vídeos explicando a situação, para quem não está entendendo. E eu espero que eles se manifestem no patch note de segunda, porque no patch note de segunda vai ter aquele tópicozinho clássico de correção de bugs e melhorias. Então vamos esforcar nesse dia. Eu peço para vocês continuarem reportando o jogo no Steam e enviando tickets em massa, porque se eles tomarem ciência, né? Que é um problema que está atrapalhando a comunidade de uma forma tão grande que a gente chegou ao ponto de reportar o próprio jogo, eu imagino que existe a possibilidade de eles já corrigirem para a próxima atualização. Mas, mais uma vez, não tem nada confirmado. Enfim, a gente está passando aqui só por achismo e crença, né? Mas, de qualquer maneira, eu já deixo aqui linkado para vocês, caso vocês interessem, o vídeo que eu digo todas as datas atualizadas, né? Contando a partir do Lupus aí quais personagens vão vir em que dia do mês e qual mês que eles vão vir esse ano de 2022. Podem conferir lá. Comenta aí o que vocês acham do Lupus, estão ansiosos para o personagem, ele é um personagem popular para vocês, vocês gostam de jogar com ele. Comenta aí, por favor, tá bom? Ó, a gente se vê em um próximo vídeo e até lá. Valeu!